E aí, levei minha pastinha debaixo do braço, peguei o trem, fui lá até o Ipiranga, na Unesp. E quando eu cheguei lá pra fazer a matrícula, a moça secretária me disse, olha moça, mil desculpas, mas a gente teve um engano, foi um erro de computador. Na verdade, você não passou. Eu sentei e chorei. Você chorou nessa hora? Fiquei assim... Frustrada. Frustrada, impactada, porque eu não tava acreditando que isso tava acontecendo comigo. Parecia um pesadelo, né? Esse episódio tem muita coisa engraçada. Logo de cara, a Adriana começa a contar quando ela pegava carona em caminhão na castelo pra ir estudar violoncelo em Tatuí. Conta sobre a história dela que trabalhando como programadora de computador na Natura, em 88. Conta também uma vez que ela passou em bacharel na Unesp, mas não conseguiu se matricular. Falamos sobre violoncelo, cordas de violoncelo, sobre trabalhar na USESP, ritmo de ensaios, de estudos. As suas experiências com orquestra e muito mais. Pega papel e caneta, porque esse episódio tá recheado de dicas pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Violoncelista da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, desde 1997. Ela é natural de Sorocaba e iniciou seus estudos no piano, aos 7 anos de idade. Foi aluna de Robert John Sweatholse, Roman Mekinulov, Zygmunt Kubala e Antônio Lauro Del Claro. Formada em licenciatura em Música pela USP, ela concluiu um mestrado profissional na Universidade Federal da Bahia. Foi primeiro violoncelo da Orquestra Experimental de Repertório e integrou a Orquestra Jazz Sinfônica, o Grupo Cello em Sampa, Orquestra de Câmara Vila Lobos e também a Camerata Fukuda. Já foi professora da ULM, atualmente conhecida como Emesp, e também da Fundação das Artes em São Caetano do Sul. Na área popular, tocou em turnê com o cantor Milton Nascimento e a cantora Seumar. Gravou o álbum De Sol a Sol com o quinteto de cordas e Toninho Ferragutti e o septeto autoral de Daniel Murray. Atualmente, ela desenvolve trabalho camerístico com o trio Pueli, Duo Giardini, Duo Imaginário, Quintal Brasileiro e Percorso Ensemble. Já pegou carona na boleia do caminhão para estudar em Tatuí. Foi programadora de computador na Natura em 1988. Já tocou violoncelo no trem. Ela passou em bacharel em piano na Unesp, mas quando ela foi se matricular, não deixaram. Disseram que foi um erro no computador. Adriana Holtz, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ricardo. Muito feliz, hein? Tá aqui hoje. Obrigado pela sua disposição em viajar e vir até aqui pra poder dar sua contribuição aí pro podcast. Adriana, muito legal esse finalzinho aqui do seu currículo aqui, né? Tem muita história pra gente contar aqui, com certeza, é ou não é? Sim, bastante história. Bacana. Antes, deixa eu só começar fazendo o nosso jabá aqui do nosso podcast, né? Que são os anunciantes, que por enquanto somos nós mesmos só. O Instituto Educação do Talento, que é a minha empresa, onde a gente tem aula de violino, viola, violoncelo, online, presencial. E tá aparecendo aí um QR Code pra vocês, vocês podem escanear e falar direto com a gente no WhatsApp. Pra quem compra cordas de instrumento, fica essa dica aí pra você também, se quiser compartilhar com o pessoal lá. Tem desconto pra comprar corda nessa loja parceira nossa que tá aqui na descrição do vídeo. Então tem um cupom, você clica no link aí, vai lá no site. Quando você for concluir a compra, você põe o cupom de desconto. Dicas para violinistas. E aí você tem um desconto no final pra poder comprar, porque você viu aqui no podcast, tá bom? Então, e essa loja sempre tem os melhores preços aí pra compras aqui no Brasil. Melhor que mercado livre, hein? E vou pedir ajuda de todo mundo que tá assistindo pra nossa meta de 2024 aqui, né? Aqui eu invisto um monte de dinheiro pra comprar equipamento, tempo meu, tempo da Adriana aí, pra gerar esse conteúdo pra vocês. E eu tô pedindo uma coisa que é só um tempinho de vocês pra se inscrever no canal, deixar o like no vídeo aí, deixa um comentário também, quem quiser. E quem tá escutando pelo Spotify, avaliar o nosso podcast. Dá cinco estrelas lá, se não for dar cinco, não dá, hein? A gente não aceita menos que cinco estrelas, tá bom? Avalia a gente no Spotify aí. E por último, quem quiser ser anunciante, divulgar o seu produto, aparecer pra milhares de músicos aí que nos acompanham, mostrar sua marca, seus serviços, entre em contato com a gente aí que tem espaço. Adriana, vamos lá. Qual que é a história que você quer começar a contar aí pra gente dessas daí, né? Que você pegou, carona numa boleia do caminhão pra ir pra Tatuí. Ou quando você chegou lá pra participar até do trote, passou em piano, toda feliz da vida, chegou lá na Unesp, não deixaram. Toda essa época, lá quando eu tinha meus 18 anos, 17, 18, foi uma época muito intensa, né? Porque eu comecei estudando um colegial, ensino médio hoje, e fiz então a opção de técnico de computação, programadora de computador. Legal. E aí nesse ano, mas eu sempre estudava piano, tava me formando em piano no Conservatório lá de Osasco, no Vila Lobos. Então, eu tive que fazer meio que as duas coisas juntas, juntas. E nisso eu descobri o violoncelo, no festival de Curitiba. E aí encontrei o violoncelo, fiquei apaixonada pelo instrumento, aquele monte de gente, né? Você tinha quantos? 16, hein? 16 anos. Legal. Fui fazer cravo. E o piano você já estudava desde os 7? Já estudava desde os 7. Já tava tocando... Já, já tocava tudo Chopin, já, concertos, né? Já fazia cravo bem temperado 1 e 2. Bacana. Sempre gostei muito de bar. Então, aí fui pra Curitiba, fui fazer cravo, porque não tinha mais vaga de piano. Lá eu conheci, então, um monte de gente, e o violoncelo brilhou no olho, né? E aí o Fábio Tagliafelli, que é um violista, me falou, você pode estar no Sesc, que o Sesc tem ensino coletivo. Porque nessa época não tinha guri ainda, né? Então, aí comecei no Sesc em 1987, Sesc Consolação. E aí o violoncelo foi começando a ficar sério, foi começando a ficar, virar uma prioridade. E nisso eu já tava trabalhando de programadora de computador, arrumei esse emprego na Natura. Trabalhei lá de março a setembro, mais ou menos. Quando chegou em setembro, eu já tinha passado do Sesc pra Tatuí. Aí quando chegou essa época, não, eu tava no Vila Lobos estudando violoncelo, estudei um conservatório que eu já tava dando aula de piano. Aí cheguei pro chefe, né? Lá na Natura e falei, olha, eu vou ter que abandonar, deixar, tô pedindo minhas contas, porque eu resolvi que eu vou estudar violoncelo. E aí achei que ele ia falar, não, fica aqui com a gente. E era isso que pagava as suas contas, assim, vamos dizer. É, é, meu trabalho estágio, mas já era um trabalho, né, carteira assinada e tudo, né. Já me virava com 17 anos. E aí ele falou, não, vai estudar, se é isso que você quer, vai estudar. Então pedi a demissão e nesse ano, nesse ano, eu prestei o vestibular pra Unesp, porque eu tava me formando em piano, tinha, tô todo, né, o Vila Lobos ainda tava no começo. Eu falei, vou estudar, vou estudar piano. Fazia um ou dois anos sem falar, tô com a cello. É, fazia muito pouco tempo, um ano de cello, né, ainda sem instrumento. Aí fiz o vestibular na Unesp, pra piano, bacharel em piano. Saiu aprovada num jornal, fiquei super feliz. Meus amigos me deram do conservatório Trote. E aí levei minha pastinha debaixo do braço, peguei o trem, fui lá até a Ipiranga, na Unesp. E quando cheguei lá pra fazer a matrícula, a moça secretária me disse, olha, moça, mil desculpas, mas a gente teve um engano, foi um erro de computador. Na verdade, você não passou. Eu sentei e chorei. Você chorou nessa hora? Eu fiquei assim... Frustrada. Frustrada, impactada, porque eu não tava acreditando que isso tava acontecendo comigo. Parecia um pesadelo, né? Aí voltei, engoli em seco, voltei pra casa. E aí, quando você chegou em casa? Você sabe que meu pai e minha mãe, eles não ligaram muito, porque eles não queriam que fizesse música. Ah, entendi. Eles ficaram chateados que eu larguei o computador, né? Na verdade, eles... Eles falaram, é, eles falaram assim, você tem certeza, minha filha? Meu pai falava, meu pai já falecido, né? Ele falava, você tem certeza que você vai morrer de fome? Não é um trabalho pra você? Vai fazer outra coisa, minha filha. E, então, isso pegava, me incomodava, né? Me dava uma insegurança de ouvir isso do meu pai, né? Sim, claro, porque é quem a gente confia. É quem a gente confia, né? E aí... E seus pais trabalharam em quê? Meus pais sempre foram professores. 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 E minha mãe... Minha mãe e meu pai foram... Minha mãe era diretora da escola, meu pai era assistente de diretor na escola dela em algum momento. Mas sempre trabalharam na área de educação. Legal. E muito em Carapicuíba. A gente morou quando... Eu fiz sete anos, seis pra sete, que é onde eu comecei o piano. A gente foi pra Carapicuíba e morei lá até os 23 anos de idade. Legal. Que é uma cidade na grande São Paulo, né? E, então, trabalharam a vida toda com educação. E aí eles queriam essa coisa do emprego seguro, né? Sim, estabilidade. De você ter estabilidade. E o músico tem essa coisa da instabilidade, né? Então, aí eu fiz essa faculdade e não deu certo. E aí, nisso, o violoncelo foi ficando cada vez mais forte, né? Então, aí, em 88, eu entrei em Tatuí, me matriculei em Tatuí. E aí você vinha lá de Carapicuíba, de São Paulo, pra poder estudar. Pra poder pegar... E nisso que tem a história da boleia do caminhão, né? Porque a minha mãe deixava eu e meu irmão na Castelo Branco. A gente pegava o ônibus seis, seis e meia da manhã, no sábado. E aí, às vezes, ele fazia assim, o motorista. Tava cheio, tava cheio. E passava direto. E minha mãe, nisso, já tinha ido embora. Porque se ela visse a gente fazer isso, a gente ia tomar... Nossa, ia ser um couro. E aí, eu falava pro meu irmão, olha, o que a gente vai fazer? Vamos pedir carona, né? E tinha bastante gente pedindo carona também. Não era só a gente. E teve um dia que parou um caminhão. E eu olhei pro meu irmão, ele falou, vamos? Ele falou, vamos. E aí, a gente foi e pegou. Ele deixou a gente lá em Tatuí. E a gente chegou só em salvo. E você ia com o cello ou não? Você usava o cello da escola? É, usava o cello da escola. Ah, tá. Uma época, eles me emprestaram o cello de Tatuí. Essa história é engraçada também. Porque meus pais foram lá buscar o cello. Eu falei, nossa, eles vão me emprestar um cello. E quando eles chegaram em casa, era um cello três quartos. E eu já era grande, né? E eu tô só atrapalhando um pouco as histórias. Nesse ano, em 88, foi o ano que eu trabalhei na Natura. Então, eu trabalhava de manhã na Natura, das oito às seis. Das oito às cinco. E ia para o Prafito, Instituto Tecnológico. Estudava à noite, o técnico, o último ano. E de sexta eu saía mais cedo. Eu entrava mais cedo no trabalho. Entrava às sete para poder sair às quatro. Para estudar o conservatório. Fazia minha aula de piano. Que era o último ano de conservatório. E no sábado de manhã, eu ia para Tatuí. Então, eu fiz isso o ano inteiro de 88. No sábado? No sábado. A gente chegava lá oito da manhã. Oito e meia. Fazia aula com o Sr. João Delphiol. Que já virou o nome do hotel. O Sr. João é uma figura muito emblemática. Ele tocava violino, viola e cello. E ele tocou no cinema mudo. E aí, ele dava aula de violão de salo para mim. A Gretchen, às vezes, vinha fazer uma vez por mês. Olhava um pouco. E aí, o Eduardo Belo também. Tinha outros professores. E aí, a gente fazia aula de manhã. Estudava um pouco. Almoçava. E a gente ia fazer ensaio com o Dario Sotelo, à tarde, na orquestra. E aí, isso acabava lá para umas cinco. E aí, voltava para casa. Às vezes, eu ia para Boituva. Porque minha família de lá ficava um pouco em Boituva. E foi assim que foi em 88. Em 89, eu fiz vestibular na USP. Tocando piano ainda. Entrei em licenciatura. Ah, tá. Não, mas aí você já tinha feito de bacharel. Essa do bacharel já tinha sido? Isso já tinha. Foi o ano anterior. Ah, tá. Seria o ano de 88, né? Para estudar em 88, na Unesp. Não deu certo. E aí, eu concluí meu técnico de processamento. Fiz o trabalho na Natura, né? Fiz o estágio, que era trabalho também. E fiz o ano de tatuí de violoncelo. Até aí, eu não tinha meu instrumento. Não era meu. Dois anos só com o instrumento para o ensaio. E como você estudava na sua casa? Eu não estudava. Não estudava. Só de sábado? Só de sábado. E aí, sábado, você tinha as aulas teóricas, ensaio. Era só aula de violoncelo e aula de orquestra. Porque eu não precisava da teoria, porque eu já tinha por conta do piano. E aí, você ficava lá estudando o teórico? Ficava estudando o dia inteiro. Aí, mais ou menos, quando eu larguei, deixei a Natura, a minha mãe, eles conseguiram esse violoncelo, três quartos, mas logo trocaram por um violoncelo maior. Eu fiquei estudando com esse estilo emprestado de tatuí. Acho que deve ter sido outubro, até janeiro. Porque aí, em janeiro, em 89, eu fui fazer oficina de música com o violoncelo de tatuí. Emprestado. Três meses. E aí, te emprestavam para você trazer. É, fiquei três meses com esse instrumento. Aí, acho que hoje em dia eles não fazem mais isso. Mas, na época, o São João emprestou para mim, o São João Delfiol. E aí, depois disso, eu fiz Curitiba mais uma vez, já com violoncelo. Porque antes, a primeira oficina foi de cravo. Fiz violoncelo. Enquestra B, me lembro muito bem. E aí, nisso, que eu fiz o vestibular para a USP, para a ECA USP, passei licenciatura. E eu estava já com esse cavalete, foi essa a história do cavalete do metrô, que eu estava com o cello de tatuí, quebrou o cavalete. Que aí você negociou o primeiro cello no metrô. No metrô. Inclusive, eu achava que o cavalete era tão ignorante, que eu achava que o cavalete era colado. Quando o cavalete saiu, eu levei um susto, sim. Eu não acredito. Ele caiu e quebrou? Ele quebrou. Quebrou no meio. Não, ele rachou. Ah, ele estava aqui e daí rachou, né? Isso, rachou. Aí eu colei. Eu dava um projeto guri e ele empenou, sabe? E a hora que ele caiu, do jeito que ele bateu no tampo, ele rachou o tampo. É, porque é muita pressão que tem ali. Muita pressão. Muita pressão. E ele quebrou o seu? Quebrou, não. Eu colei com o super bom dele. Você mesmo? É, colei. Aí eu estava com esse cavalete na mão. E esse cara que cantava no terraço de Itália, só tinha uma... Foi entre uma estação e outra. Eu estava na República e ele... Eu estava na Santa Cecília e ele desceu na República. Ele falou, chegou para mim e falou assim, você toca veloncelo? Eu falei, eu toco. Ele falou, você quer comprar um veloncelo? Eu falei, eu quero. Como é essa história? Ele falou, eu tenho um veloncelo de herança da minha avó, da minha tia, não me lembro ao certo, lá em Itaquera. E está com cupim. Está parado. Se você quiser, fala comigo. Olha, eu sou cruna do Terraço Itália, que é um cantor, né? Ele cantava no Terraço Itália. E aí eu achei na lista telefônica que existia naquela época, lista telefônica. Você achou o Terraço Itália? Achei o horário que ele estava lá, falei com ele, marquei uma hora e a gente foi comprar o veloncelo, que eu me lembro que foi por volta, nos 700 dólares, o veloncelo. Era um veloncelo bom. E estava com cupim mesmo? E estava com cupim. E aí a gente pôs numa descumpinizadora, a mesma onde comprei um piano. Foi lá no Ipiranga. E aí, um pouco depois, eu fiz uma propaganda com o Diogo Pacheco, de carro, o paradiplomata, olha só. E aí eu ganhei 700 dólares. Exatamente o dinheiro que minha mãe tinha, meu pai, eles tinham me emprestado para comprar um instrumento. E aí eu paguei, lembro que eu paguei rápido. E você ficou muito tempo com esse instrumento? Eu fiquei até com esse instrumento, isso foi em 89. Eu fiquei até 92, mais ou menos. 91 para 92, que eu comprei do Flávio Russo um outro instrumento, e que já era melhor que esse, e estava já no Jamil nessa época. Eu lembro quando eu troquei, a gente estava tocando a Sinfonia de Bizeio, lembro da sensação do cello novo, né? Uma delícia. Você fala, nossa, que cello maravilhoso. Esse era bom, mas o outro que veio, é isso, né? Você vai estudando, você vai evoluindo, você vai querendo instrumentos melhores, né? Aí você vai percebendo. A diferença. Porque no começo, qualquer coisa está tudo bem. Qualquer coisa está bom. É, e depois você vai falar, ah, mas se eu tivesse um outro assim, não sabe? Isso, exatamente. Legal. E aí você passou no... Na experimental, quando você já estava... Na USP, né? Em 89, eu entrei em licenciatura. Em outubro, eu entrei em experimental, que ainda não era experimental, era municipal. Que essa jovem municipal, eu fiz parte da transição. Que aí no ano seguinte, 90, virou experimental. Então, aí fiquei lá como bolsista até 93, meados de metade de 93, 94, 94. E aí 94 foi o ano que eu entrei na USP Sinfônica e virei monitora da primeira violoncelula lá da experimental. Você é ainda lá, não? Experimental, não. Não, né? Eu entrei na USP em 97. Ah, é? Daí com o trabalho da USP, por isso que eu larguei, também deixei a escola. Nessa época eu dava aula na ULM, né? Então, aí foi uma mudança muito drástica pra mim, passar de uma orquestra semiprofissional pra uma orquestra profissional, né? E como que foi isso daí? Você estava, então, na licenciatura, na experimental? Isso. Você só ficou mais em algum lugar? Antes da experimental, eu toquei na orquestra da LBV. Eu nem sei se essa orquestra existe hoje, que é a orquestra da Legião da Boa Vantagem. Então, eu comecei com violoncelo e naquela época não tinha muita gente tocando. Então, você tocava um pouco, você já conseguia um trabalho muito fácil, assim. Então, já a orquestra estava duas vezes por semana, pagava um ou dois salários mínimos. Então, aquilo pra mim já me ajudava a me sustentar. Até hoje é um pouco assim, o cello, Adriano, você não tem tanta gente tocando. Comparado com o violino. Com o violino, isso que eu ia dizer. Comparado com o violino. Com o nível fica muito alto, porque tem muita gente tocando e aí é muito mais difícil. Comparado com o violino, é bem menos, mas já tem muito mais gente. Já tem bastante. Tem muito mais gente. A gente fez o festival da Braccello, a gente colocou por volta de 150 veloncelos no palco. 150 veloncelos. Então, e já tem muito mais. Por conta dos projetos, né? E também da internet, as pessoas têm mais acesso, né? Sim, sim. Estava contando das aulas, né? Como hoje tem mais possibilidade de você fazer aula online. Não, antigamente era muito difícil, né? Antigamente, porque a gente via um concerto. Sim. Comprar um disco, era muito caro. Não, demais, não tinha YouTube. Você entra, tem 10 versões daquele concerto diferente. A gente ficava na fila, esperando o ingresso de estudante, ter uma vaguinha, assim. Era muito difícil. Pra fazer aula, né? Eu vejo muito assim por hoje. Na minha época, eu estudei em 99, 2000 ali. Se eu quisesse estudar com algum professor profissional, um violinista profissional, eu tinha que ir ou em Tatuí ou pra São Paulo. Ou no máximo em Campinas. Sim, é. E também não era tão simples assim, porque já a demanda era grande aqui pro interior. Então você tinha que andar muito pra poder fazer aula. Eu fui estudante em Tatuí, né? Então, agora hoje não. Expandiu muito. No Deatuba você tem professor, tem vários profissionais, tem orquestra sinfônica de Deatuba. Então tem muita opção, né? Projeto social, né? Muito pessoal que começa a aprender na igreja. No projeto social e depois vai profissionalizando, né? Mas uma coisa que eu tô pensando aqui é que praticamente todos os violoncialistas, né? Sem generalizar, mas já generalizando. Eu não conheço desses que a gente entrevistou aqui e que eu vejo alguém que começou a estudar cello com 5 anos de idade. Mais jovem, né? É, sempre é com 15, 16 anos. É, na verdade é porque a gente não tem essa tradição, né? Se você vai pra Europa, Estados Unidos, é muito mais natural, né? Tem uma história do Nicolai, trompista da USESP. Ele é búlgaro, né? E ele foi pro conservatório, eu fiquei com uns 11 ou 12, se não me engano. E aí ele queria estudar veloncelo. E aí chegaram pra ele e falaram assim, olha, já tá tarde pra você estudar veloncelo. Quantos anos? 11 e 12. Você já pensou? 11 e 12. E aí ele foi estudar trompa. Eu já era trompista do USESP. Mas, então, tudo depende da referência, né? Da onde a gente tá. Mas, por outro lado, isso mostra também que é possível, né? Porque tem muita gente que fala, ah, já tô velho. Ah, já tô velho, é. O Rafael Cesario também começou, acho que com 16 ou 17, 18 anos, alguma coisa assim. É possível, né? Se você tem o foco, se você quer. Sim. Se você gosta. O que às vezes as pessoas confundem ou acabam se apoiando na coisa errada. O caso, por exemplo, do Rafael Cesario, que entrou muito novo, ele já fez cachê na USESP, logo no começo, aprendendo e tal. Você também entrou nova, praticamente, na USESP. Porque eu tinha 27, quando eu entrei pra uma orquestra profissional, relativamente jovem. Relativamente jovem. E aí, às vezes o pessoal, ah, vou começar, hoje são outros tempos. A competição, a concorrência é diferente. É, sim. Então, assim, hoje, se você vai começar pensando que você quer tocar na USESP, ou que você quer ser um solito... Aí, meu amigo, aí vai ficar... As pessoas perguntam, ah, eu consigo tocar na USESP? Eu falo, cara, eu não sei. Eu não sei, Deus pode fazer um milagre na sua vida, sem ter eu começando a estudar aos 18 anos de idade e ia acontecer. Hoje em dia é muito mais complicado. Mas só que a chance é muito pequena. O mercado, e a gente vê que o mercado, ele teve uma grande ascensão nos anos 2000. E de 2015, 2016, ele começou a ficar mais recessivo. Por falta de vários fatores. Políticas públicas, principalmente. Hoje a gente tem muitas orquestras jovens, né? Que as pessoas trabalham até 28 anos. E depois. É. Né? Aí você tem as orquestras, você tem 10 orquestras profissionais, vamos dizer, talvez 15, não sei, no Brasil inteiro. Inteiro. E as pessoas... Que pagam muito bem 3. Exatamente. Mas, e mesmo as outras, né? Mas aí o músico entra lá, você fica em uma média de 10 a 40 anos. É. Né? Então, mesmo na USP, desde que eu tô lá... E olha que nós estamos falando de violino, violoncelo. Violoncelo. Que tem ainda um número, né? Grande. E flauta. Pois é. Você ocupa uma cadeira por muito tempo. É. Então, isso tem que levar... Eu acho que tem, eu falo assim, pros alunos, assim, que eu acho que é muito importante você ter seu plano. Seu objetivo. Mas você tem, então, um plano B, um C e até um D. É. Exatamente. Entendeu? Porque se não dá certo isso, o que você gostaria de fazer? Você gosta de dar aula? Isso. Né? Porque tem outras áreas. Tem outras. Você gosta de compor? Você gosta de fazer arranjo? Eu acho que hoje em dia a gente vive um mundo que... Então, ser muito específico em só uma coisa não funciona mais. Você fecha muito e se perde as oportunidades. Você tem que ser um músico mais amplo. Você toca popular, toca de ouvido, sabe improvisar, sabe lecifra, toca um outro instrumento. Acho que tudo isso vai agregar, sabe? Mas eu vejo também, sabe que eu tava conversando agora há pouco com uma professora de violino, lá do sul de Santa Catarina, e ela falou assim, Ricardo, eu ficava acreditando, na minha cabeça, eu tinha a ideia de que um professor de violino não ia ganhar dinheiro o suficiente pra poder viver. Que eu não ia conseguir ter alunos de violino o suficiente pra me manter. Eu ia ter que trabalhar com outra coisa. E eu tinha essa visão. Eu achava isso. Né? Por quê? Porque às vezes isso é imposto de alguma maneira, com algumas ideias... Tem um preconceito também, né? Um preconceito e tudo mais, né? E ela falou assim, mas daí depois que eu vi que ensinar o violino tinha uma técnica, não era por intuição, que nem eu aprendi, que existia, né? Que dentro do curso a gente tem alguns módulos de gestão, de vendas, de marketing. Ensinar os professores a cuidar do estúdio. Pedagogia, né? Eu diria que a pedagogia... Aprender a técnica de ensinar. A pedagogia, ela é... Isso. Eu diria que é 70%. Entender como que funciona o processo de ensino e aprendizagem, né? Então ela falou aí, quando eu vi isso daí, ela falou, eu cheguei a desistir do violino. Ela falou, eu desisti. Eu falei, não, não vai dar. Moro numa cidade do interior de Santa Catarina. Eu não vou conseguir. Aí eu desisti do violino e fui trabalhar num pet shop, que era o que eu gostava, de cachorros e tal. E nesse meio tempo, ainda o violino veio atrás de mim e aí eu, quando eu percebi, ela falou que eu comecei a ver os seus vídeos, eu vi que... Falei, não, existe uma técnica pra fazer isso. Se tem gente fazendo, eu também posso. Corri atrás e em dois anos, ela tem 30, 35 alunos no estúdio dela. Que começaram lá atrás já e estão mantendo esses alunos. E ela falou assim, hoje eu tô ganhando quatro vezes mais do que eu ganhava no pet shop. E fazendo o que gosta, né? E fazendo o que eu amo, assim, sabe? Eu montei um estúdio na minha casa, eu tenho um estúdio dentro da minha casa pra aulas, eu não saio, eu fico aqui. É sensacional. Mas com certeza ela sabe também administrar, né? Foi isso que ela falou. Ela falou, mas eu fui atrás de aprender sobre isso. Organizar, né? Porque senão você não consegue. Ela falou, porque antes disso, por que eu desisti? Ela falou, eu conseguia ter 7, 8, 10 alunos, desistia 3, 4. Eu conseguia 10, 15, desistia 7, 8. E até que um dia eu fiquei com nenhum aluno, eu falei, gente, não dá. Aí eu desisti. Mas depois eu vi que eu falei, não, é que eu não tava sabendo. Você tem que ter esse empreendedorismo, né? Exatamente. Saber como cuidar da sua escola. Isso. E o músico, eu acho muito isso. Você me diz a sua visão, mas ninguém fala sobre negócio. Alguém falou em Tatuí pra você como cobrar suas aulas de violoncelo, como fazer um marketing. Isso tá mudando. Acho que na Inesp, na academia, eles falam do empreendedorismo. Estão falando? Estão falando, mas é uma coisa nova. Porque nunca se falou. Nunca se falou. E aí são os músicos hoje que tem 30, 40 anos e nunca ouviram falar disso. Sim. E aí o cara, quando chegou uma pandemia, ele não sabia que dava. Ele não acreditava. E pelo contrário, ele demonizava. Ele demonizava a internet. Sim. E aí, quando chegou a pandemia, o cara não tinha o que fazer. Porque ele não sabia utilizar as ferramentas. Exatamente. Porque ninguém falou pra ele que tinha isso. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com a gente, cultural. 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 Esse paternalismo que a gente tem, assim, você fala assim, não, vão me ligar, vão me chamar pra aquele cachê maravilhoso, vão me chamar pra uma gravação, vão... Assim, fica na espera. Músico, e não acho que só o músico. Esperando acontecer um milagre. A gente tem, às vezes, não acho que é por mal, mas uma atitude passiva. Sempre, né? Sabe, eu acho que a gente tem que mudar isso. Se você quer mudar, você tem que pensar assim, poxa, eu quero tocar. Exercita. Faz um conceito na sua casa, pra sua família. Começa fazendo assim. Faz um projeto, corre atrás. Um projeto, aí vai vir na secretaria, ou na sua igreja, ou na... Sabe, tem um salão de festa aqui, no salão do seu prédio, eu vou organizar um conceito. Abre o seu Instagram e toca. Grava um vídeo no YouTube. Exatamente. E as pessoas vão te conhecer. Eu acho que tem uma coisa de você que tá melhorando. Acho que as pessoas estão buscando isso. Mas é um caminho de não esperar muito as coisas acontecerem. Claro que tem uma natureza das coisas, mas eu acho que você pode ser mais ativo mesmo. Às vezes a gente vê excelentes músicos e o cara tá ali parado, né? A pessoa tá parada ali e reclamando e falando que ser músico é duro no Brasil. Mas, cara, vamos correr atrás. O que você pode fazer pra ser diferente, né? Exatamente, é, é. Mas voltando lá, então, na sua história lá, você tava na Experimental. Quanto tempo você ficou ali? Como que foi pra aparecer o teste na USESP? Ou você foi fazer um cachê? Como que foi essa história aí pra você chegar na USESP? Na USESP, eu peguei... Antes da Orquestra Nova, eu fiz um teste no USESP em 1994, que foi a época que eu entrei na Jazz Sinfônica. Fiz pro USESP, era o Eleazar de Carvalho ainda. E naquela época, em 94, não tinha o que a gente tem hoje os estudos de acertos e a prova de acertos que você estuda antes. Tinha o que? Leitura Primeira Vista. Leitura Primeira Vista, que era uma peça só. Que era uma peça. E o que você tocava? Algumas peças. Eu lembro até hoje. A letra K da Nuna de Beethoven. De parte de orquestra. É. E aí eu nunca tinha tocado a Nuna de Beethoven. Então, pra ler aquilo, eu surtei. Eu fiquei... Naquele dia, eu tinha feito aula com o Deu Claro, eu tava tocando os concertos. Mas onde foi que eu pequei? Foi na parte de leitura. Porque eu fiquei muito nervosa e não tinha estudado. E se tinha essa prática de não estudar, de saber ler muito bem a Primeira Vista. O que eu acho que é muito importante também. Sim. Acho que hoje a gente foi... Mas não define nada, né? Hoje a gente foi muito pro outro lado. De ter os acertos de você estudar. Eu diria que as duas coisas são importantes. Você tá com o acerto estudado e você também saber ler a Primeira Vista. As duas coisas são muito importantes. Eu acho que hoje a gente foi muito pra esse lado dos acertos já pré-estudados. Que são super importantes. Mas também eu acho que esqueceram um pouquinho da leitura da Primeira Vista. Acho que é importante. Mas enfim, aí tava lá o Watson Cleese, ele foi me ajudando, o Iliazar, toquei o concerto. E quando chegou na prova dos acertos, eu me estrumbiquei. Eu passei muito mal. Aí a letra K da nona de Beethoven, toquei mal. Aí a sinfonia de Brahms, aquele solo... Sinfonia 2. Toquei os tempos errados. Tava muito nervosa e não conseguia. Embora no piano tenha leitura da Primeira Vista, mas naquele momento eu fiquei muito nervosa. E você tinha estudado os excertos? Você não sabia? Não, porque aquilo era leitura da Primeira Vista. Isso que eu tô te falando. Naquela época era leitura da Primeira Vista, né? Mas você já tinha tocado esse tipo de coisa ou não também? Essas músicas eu nunca tinha tocado. Então, não passei. Na vida eu fiz 10 testes. 5 eu passei, 5 eu não passei. Hoje as pessoas fazem 30, 40, né? Porque a gente tava falando pra passar, né? Mas enfim, aí não passei, fiquei muito mal, fiquei triste. Mas foi o tempo que eu... Que aí comecei a estudar quando eu, claro, também... Continuou tocando na Experimental, que era uma bolsa daí, né? Não, aí eu já tinha virado monitora. Ah, você já era monitora. Já era monitora. Então você tinha um salário. Tinha um salário e tocava na Dia Sinfônica. Ah, você tocava na Dia Sinfônica. E aí, o que aconteceu? Em 97, aí eu toquei esse tempo todo na Dia Sinfônica, até a época que o Elézar faleceu. E a orquestra teve um projeto novo, onde entrou o Nashlin. Eu entrei bem na mudança de estruturação, de reestruturação, nesse momento. Que se eu tivesse entrado na USESP, que a antiga se chamava estadual, eu estaria dentro da orquestra pra fazer a prova, pra se manter na orquestra. O que foi muito mais difícil pros colegas que eles me contam, né? O que eles passaram, estando dentro da orquestra, e você fazer um teste pra se manter dentro da orquestra. Eu não tinha essa preocupação. Então eu fui fazer o teste, estando na orquestra mental e na jazz. E aí, essa época do teste foi... Eu me lembro muito bem, tinham por volta de 16, 17 violoncelos. E foram três fases. Da primeira pra segunda fase já eliminaram-se... A gente ficou só em seis ou sete. E aí, pra terceira fase, aí era sem biombo, só ficou eu, a Heloísa e o Wilson. Só nós três, que foram os três que passaram. Pra prova. E aí o Nashlin pedia, regia... Foi o primeiro teste que teve? Foi o primeiro teste. Na verdade, o segundo, porque o primeiro foi com o pessoal interno. Ah, sim, sim. Então metade da orquestra optou por não fazer, que aí virou Sinfonia Cultura. Você lembrou dessa história? Virou outra orquestra. Virou Sinfonia Cultura, com a metade da orquestra que optou por não fazer o teste. Ah, transformaram em uma outra orquestra pessoal. É, Sinfonia Cultura, que pertencia à Padrão Chieta, da TV Cultura. E depois sumiu. E tocou muita música brasileira. O maestro Lutero Rodrigues fez um trabalho incrível de música brasileira até 2006, se não me engano. Então, e aí outra metade fez. Mais ou menos metade da orquestra passou. Entendi. E aí eu entrei nessa segunda fase, que foi por volta de agosto, setembro de 1997. Nessa mudança que teve da OZESP, você lembra, assim, o salário de antes e o salário do pessoal que mudava? Ah, o pessoal ganhava muito mal. A orquestra, eles estavam numa defasagem salarial muito grande, sem casa para... Dava para fazer praticamente o supermercado, assim, que eles ganhavam. E o ritmo era puxado? Eles tinham concertos de segunda-feira, uma vez por semana, né? Então era bem mais tranquilo. Ensaiavam só um período. Acho que eles ensaiavam de manhã. Porque hoje você ensaia de terça... Hoje a gente tem ensaios duplos, né? Porque é terça e quarta são ensaios duplos. É de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Três, duas horas cada um, mais ou menos. É, das dez às meia e meia, depois das duas às quatro e meia. Terça e quarta e quinta-feira é um ensaio geral. Aí concertos quinta-noite, sexta-noite e sábado à tarde. E sábado à tarde. E nesse projeto aí, vamos dizer o quê? Triplicou o valor do salário dos músicos? Ah, foi mais. Foi mais? Foi mais. Eu acho que na época, pelo que eu me lembro, acho que foi para uns quatro mil dólares, alguma coisa assim. Foi uma mudança muito grande. Entendi. E tem algumas histórias assim que eles, né? O Nashlin e o pessoal trouxeram muitos músicos de fora para fazer. Já porque eram os músicos que... O que aconteceu aqui naquela época, o nível de 1997, a gente está falando de quase 30 anos atrás, né? Então, o nível que eles queriam para a orquestra era um nível que não tinha tanto músico, principalmente da área de cordas. De sopros tinha. Tinha, mas da área de cordas não tinha tanta gente. Então, eles foram fazer teste nos Estados Unidos, eles foram fazer teste na Europa, na Romer. Ah, tá. Eles foram lá fazer teste lá. Foram lá. Não trouxeram o pessoal para fazer teste aqui? Não. Eles foram lá. Entendi. E aqui também teve teste, né? Primeiro foram feitos os testes com os brasileiros, com todo mundo aqui. E as vagas que faltaram, eles foram preenchendo, indo para os lugares, fazendo chamadas internacionais, Musical Share, acho que chama isso, esse lugar. E aí eles fizeram, e aí que veio mais ou menos... Tem uma cota, né? Você não pode ultrapassar, se não me engano, 35% de músicos estrangeiros. Ah, e fica nisso hoje. Fica nisso. É, acho que a gente tem... Quantos cellos são hoje lá? Hoje nós estamos em 10. 10 cellos. Mas não toca todo mundo sempre. É, a maioria a gente toca 8, 7, tem revezamento. Aham. E são quantos brasileiros dos cellos? Brasileiros? Tem a Heloísa, o Rodrigo, o Marialbe, a Malu, eu, eu, Regina e Braulio. Sete brasileiros. Só três. Aí tem a Gendioca, que é coreana, o Doug, que é americano, e o Kim, que é dinamarquês, que é o nosso spala convidado. Ah, tá. Tá sem, né? Tá sem spala fixa. É isso, ele tá com contrato até setembro, mais ou menos. Entendi. Quem que era o último spala fixa? Foi o Ilia Laporev. Ah, lembro. Lembra dele? Aham. E entrou novo também, né? Entrou super jovem. Família de músicos, pai também é tielista, primeiro tielo em Luxemburgo. É. E o, é que violinos tem muito estrangeiro, né? Aí, violino tem, violino e viola são a área, são os da área que ficam mais estrangeiros. É. Russos, romenos, É que a gente vê assim na internet, o pessoal, o Baldini que, que tem bastante, que abre bastante caixinha de perguntas lá no Instagram dele e tal, e sempre vem alguém lá e fala assim, ah, vocês estrangeiros, vem aqui pro Brasil, não sei quem e tal, né? E pega no pé. E por causa disso, porque tem muito, né? Mas ao mesmo tempo, existe uma coisa, né, dos estrangeiros, desse pessoal, eles terem uma disciplina, né? Uma coisa... Sim, eu acho que eles enriqueceram muito. Não que o brasileiro não tem, não é isso. Não, eu acho que no momento... Eles já tem uma cultura muito antiga, diferente. Assim, se você fosse fazer um teste, esse teste do Zesp hoje, não teria essa quantidade de estrangeiros. Teria mais opções de entrar os brasileiros, né? Hoje. Hoje a gente tem mais brasileiros que estão no nível que se espera dessa que o orquestra. Se você pegar esses estrangeiros, eles são de muito tempo atrás. Agora, esses estrangeiros, eles educaram muita gente. Exato. Trouxeram uma referência diferente, né? Eles trouxeram muita referência. Então, quando as pessoas reclamam ou falam, sei lá, qualquer coisa... Não estão olhando esse lado. Não estão olhando esse lado. Exatamente. Porque a gente teve uma quantidade grande de estrangeiros, mas todos eles... Mudou, né? Mudou o cenário. Mudaram a contribuir de uma maneira ou de outra, ou dando uma escola, ou mesmo tocando junto com a gente, a gente também aprendendo, a gente está sempre aprendendo, né? Sim. A gente não é porque estou numa orquestra profissional que eu não estou aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Então, essa troca com as pessoas é incrível. Sim. Tanto musical, quanto cultural, humana, né? E tocar na Camerata Fukuda, na Orquestra de Câmara do Vila Lobos? Como foram essas experiências? Teve alguma história? Alguma coisa? A Camerata Fukuda foi na mesma época que eu tocava no Jamil, né? Na Experimental. Então, muitos amigos, a gente viajava muito junto, viajava, fazia viagens. sempre foi esse lado da Orquestra de Cordas, né? Gravou CD? A gente gravou CD na Vila Lobos, com Cláudio Cruz. É. Eu tocava com o Roman lá, um chelista russo, que foi o primeiro chelo do Zesp, incrível, maravilhoso. Ele foi embora, entrou em 98, foi embora em 2001, mais ou menos. E eu tive a oportunidade de tocar nessa orquestra de câmera e a gente gravou o Dino Krieger, a gente fez algumas turnês, tocamos bastante. Foi muito incrível tocar só eu e ele, então eu aprendi bastante tocando do lado do Roman. Isso já mais profissional. A Fukuda foi quando eu era mais estudante, mas era ótimo, né? Porque o Luiz Felipe, o Coelho, né? Criança, Thaís, né? A gente tocou todo mundo junto, Davi Graton, Camila Iassuda, Suzana Cato, Vanabock, Omar, um violinista que foi embora para os Estados Unidos. Então, tenho lembranças. O Ricardo Rertz tocava, que hoje está na área mais do popular. Sim, sim, é. A gente tocava muito junto e se divertia, era sempre um grande prazer assim, tocar. Bacana. E você gosta mais da parte de performance, da parte de tocar em orquestra ou professora? Teve uma época aqui que você deu aula também, não sei se dá aula ainda. Eu ainda dou aula, não dou muitas. Particular. Particular. Tem alguns alunos. Mas eu vou dizer que são muito complementares, né? Eu gosto de tocar em orquestra, gosto de dar aula, gosto de tocar música de câmera. Eu acho que uma função agrega na outra. Junta. Sabe? Eu sempre busquei, sempre fui inquieta, assim. Acho que por conta do piano, que é o instrumento mais solitário. Sempre. E aí eu fui pro outro lado, né? Porque a orquestra é um... O Velocelo é grupo, né? O Velocelo é grupo, sempre. É cardume, comunitário, assim. Então, eu fui sempre buscando oportunidades de tocar fora da orquestra pra poder escutar o meu som, pra poder ter uma ideia musical. Ah, vamos fazer assim, vamos sugerir alguma coisa, né? Você tem mais flexibilidade quando você toca em grupos menores, né? Na orquestra, você faz parte de uma grande engrenagem de um mecanismo que você é parte daquilo, né? Tem que funcionar, tudo... Então, é... Tanto que você é um... Você tem eu e você tem mais outros oito, dez, às vezes, vem extra, doze. Você tem que formar aqui um som de um veloncelo só. Você não pode aparecer, né? Você tem que... É, se você não tá ouvindo o seu colega, tá errado. E se você só tá ouvindo o seu colega, também tá errado. Então, você tem que fazer um meio tema, assim. E uma coisa que eu gostaria de destacar, assim, que quando eu entrei na USESP, no mundo profissional, eu sofri muito com relação às dinâmicas. Porque eu acho que a nossa educação musical, ela não prioriza muito as dinâmicas. Então, no sentido, quando você vai ler uma nota, você fala, não, vou ler, vou tocar, e é quase como se fosse secundário, se aquilo tá piano, se aquilo tá forte, se aquilo tá mesoforte. Então, se você é um educador, acho que você já pode ensinar, sabe? É uma habilidade, né? É tão importante quanto a nota, a dinâmica. Tão importante quanto a nota. Então, e aí, eu não tinha isso muito claro, porque também no piano, não aparece tanto a dinâmica. Agora, eu sou muito de corda, qualquer milímetro faz diferença. PPP, P, mesmo forte, mesmo piano, forte. e as pessoas estranhavam de eu não ler a dinâmica tanto quanto eu li as notas. E isso me causou uma frustração e uma desilusão com a orquestra, de falar assim, poxa, mas eu tô lendo. Será que a pessoa não vê que eu tô lendo? Mas não é isso, né? Eu acho que, assim, eu não tava fazendo o trabalho completo, porque o trabalho completo de leitura está na dinâmica também. Sim. Então... É uma habilidade que em algum momento ela tem que entrar e tem que ser desenvolvida. Exatamente. Mas se você olha os princípios do som, né? A altura, ela tá lá dentro dos princípios do som. É uma coisa que tá sendo falada, você precisa entender como falar aquilo. É só educar junto. Coisa que na Alemanha tem o Pedro Gadelho, é um amigo contrabaixista, ele fala assim, educação musical na Alemanha, você já, desde o começo, já tem essa preocupação de dinâmica. Então, pra gente, é como assim, não, deixa eu tocar as notas primeiro, deixa eu aprender, depois eu vou ver que dinâmica que é. E às vezes o professor foca muito no ensinar a música. Isso. Ensinar as notas, né? Exatamente. Ensina essa música, agora ensina a nova, ensina a próxima. Mas esse aspecto, ele é tão importante quanto os outros. Obviamente, você vai ter partes do seu estudo que você fala assim, não, agora eu só vou ver as notas mesmo, não desliguei desse ponto. Mas é um ponto que eu senti falta. quando eu passei pro mundo profissional, né? Certo. Adriana, e o seu ritmo de estudos, assim, como que é? Você estuda o cello todos os dias, só as partes do programa da semana, vocês fazem revisamento, né? Sim, a gente faz revisamento, mas a gente toca bastante, né? Toca bastante. Então, com o passar dos anos... Quem faz mais é o chefe de naiva. O chefe e os concertinos um pouco mais que a gente. Um pouco menos e vocês menos, né? A gente folga menos, mas a gente tem folga, sim. E tudo depende do projeto que eu tenho, né? Então... Você pode marcar, você pode falar, pedir lá. Isso. Você tem uma quantidade, né? Ah, tem um conceito aqui com tal grupo, consigo a folga? Geralmente... Tipo, vocês têm 40 programas, 50? Quantos programas tem? Não, são 33... 33 programas... Por ano. Por ano. E aí, você tem que fazer, tipo, 80%? Você tem uma porcentagem e você vai pedindo as suas folgas ao decorrer do ano, dependendo da sua demanda, né? De outros trabalhos. E se apresentar, eu vou fazer... Eu vou fazer um trabalho Eu tenho um trabalho daqui a dois meses. Posso fazer esse aqui? Eu consigo essa folga? E às vezes dá, às vezes não dá. Entendi. Depende, né? Aham. Então, o que acontece com os estudos é que, por exemplo, a gente vai tocar no começo do ano, primeira de mala. Então, a gente já tocou algumas vezes primeira de mala. Então, eu já sei os pontos que eu preciso estudar. Então, isso é a vantagem do tempo, né? De você passar para a experiência. Então, eu já sei o que eu preciso estudar. Já vou direto naqueles pontos. Gasta menos tempo do que alguém que nunca tocou. Exatamente, né? E, paralelamente, eu tenho um projeto, a gente tem um projeto em março, que percou parte do percurso, que vai ser de música de câmera lá na Sala São Paulo. Então, eu já sei, é um programa que eu já toquei, mas eu já sei. O percurso Ensemble é um grupo de vocês? De música contemporânea. Da USESP ou não? O Ricardo Bolonha, que é o maestro. Alguns músicos são da USESP e outros não. E é um grupo cíclico que vai mudando dependendo da formação do programa. Mas é um grupo particular de vocês. Isso, é um grupo que quem organiza é o Ricardo Bolonha, que é percursionista, né? Ele é primeiro timpa na USESP. E é professor da USP também. Então, Ele rege também, né? Ele rege também, o meu maestro. Então, dependendo do que eu tenho de programas, eu toco com o Jardim, com o Luiz. Então, a gente tem concerto daqui a um mês. Então, já vou preparando aquelas peças que eu tenho, Dependendo da prioridade. Você já sabe os tritos, né? Que você já vai com o dedo ali, na mão. E independente disso, você tem o saneamento básico, né? Que a gente fala, né? Aquela caminhadinha do dia a dia. Estudo de escala, arpejo. E você faz todos os dias, assim? Ou de vez em quando você já sabe que, ah, pô, vou botar isso aqui. Como que é? Todos os dias eu não faço. Não faço. Muita gente fala que faz todos os dias. É, não faço. Não, é verdade. Então... É que você sente, né? A gente sente, né? Você fala, pô, tô precisando fazer aqui. Exatamente. Aí você faz aquelas escalas, pega aqueles... A gente acabou de gravar o nosso segundo álbum, o Jardim. Então, a gente fez um intensivão de Jardim, de Felice Jardim, que é o nome do Du, mas também é um compositor no período de 1719 a 1700, final de 1796, se não me engano. Violino e cello. Violino e cello. Tem mais algum músico, não? Não. É só o repertório. Tem participação de nada depois. A gente fez, achando que era integral, a gente gravou os três duos, mas aí tem mais três. Então, a gente acabou de acabar o volume 1. A gente vai fazer o volume 2 para o ano que vem. Legal. E então, teve toda a prática de estudo para essa gravação. Entendi. Então, agora eu vou tirar um pouquinho de férias e aí vou retomar. Eu gosto muito... A UZS volta em fevereiro? Em fevereiro. Eu gosto muito de fazer Dozauer, eu gosto muito de fazer do Porn, Popper. Então, vou alternando um pouquinho, sabe? Sim. E estudos do Dozauer são quatro volumes. Então, às vezes eu pego o do 2, que é mais simples para trabalhar uma coisa mais básica. Isso é uma coisa que muito músico, principalmente quem está ensinando, às vezes, não mostra isso para o aluno. Eu pego muito no pé dos meus alunos, eu falo, revisão. Pega as coisas que você já tocou. Super importante. É super importante você pegar tudo que você já tocou e vai pondo ali. É essa hora que você evolui, que você... E eu acho muito importante você ter os métodos, ou os métodos em papel, ou no iPad. Porque o que acontece muito quando você vai dar aula, o aluno vem com aquele xerox, daquele número, do xerox do PDF, dobrado no meio. Que rabisca mil vezes. Aí você fala assim, meu Deus, cadê o seu método? Ai, professor, não tem... Ou eu quero morrer quando aparece com uma folha. Isso. Tudo amassado. Toda amassada que põe dentro do instrumento. E assim, é um pouco a cultura desse mundo digital rápido, né? Que as pessoas veem, ai, eu preciso tocar o conselho de rádio. Ah, não, mas eu tenho aqui no meu celular. Eu falo, mas cara, como você me enxerga? Então, acho que falta um pouco essa rapidez que tem hoje em dia. As pessoas têm que lembrar que tem toda uma estrutura, tem todo um caminho. Isso. E se você pula, aquilo vai fazer falta. O método, ele tem 40 números, 30, não é por acaso. Ele tem um sentido de ter. Sim. E independente disso, acho que você também pode ter a sua criatividade. Então, sei lá, hoje eu estou com vontade de estudar numa corda só. Então, vou fazer a escala numa corda só, vou estudar texto numa corda só. Estou tocando aquilo, percebi que tal habilidade não... Eu estou meio... Então, vou estudar isso aqui para resolver aquilo. Exatamente. Não tentar resolver... Você tem um plano, mas você também tem que ter uma maleabilidade para não ficar tão rígido dentro do seu plano. Porque, às vezes, ou você fica, sei lá, uma hora estudando o método e chegou na hora da música, ai, estou cansado, agora não vai dar mais para estudar música, aí não tem mais energia. Exato. Então, você pode distribuir 20, 20, 20, toma água, faz outra coisa, aí volta, olha para os recados do celular, não deixa, né? Quando for estudar, bota no modo avião, tira a internet, tira o Wi-Fi. Isso. Entendeu? E aí, porque no celular, você vai usar o metrônomo, você vai usar o desafinador, às vezes você quer usar uma referência, ver uma referência, uma gravação, mas não deixa o WhatsApp ligado, porque isso vai te tirar muito do foco. Se você está ali do lado, ele deu aquela acendidinha, você já... Ai, meu, peraí. Não. Deixa eu ver o que que é. É um impulso, né? E aí você abriu, você cai num buraco sem fim. Você fala, o que eu estava fazendo mesmo? Quando você vê, passou 45 minutos, você rolando, você entrou no Instagram, está rolando o Reels. Isso mesmo. Então, tem que ter esse foco para... E como eu não tenho muito tempo, tem orquestra, tem os grupos, tem dois filhos, um marido, tem que ser muito organizado, eu tenho aqui uma hora e meia para estudar, eu vou estudar. Tem o Duo, tem o Trio, tem o P-Course, tem tudo isso aí. É muita coisa para fazer. Então, tem que ser organizado. Tem, tem. Tem que se organizar, usar um temporizador às vezes, eu falo para os meus alunos, liga o seu celular no modo avião e bota o cronômetro para ele despertar. Ah, eu vou estudar esse escalo, esse trecho, isso aqui, 10 minutos. Vai por tempo. Eu vou estudar 10 minutos disso, focado aqui, e aí tocou, você para. Não, não ficou bom, mas tá bom, mais tarde eu volto aqui, amanhã eu vou pegar de novo. E você vai construindo, né? Tem muita gente que quer pegar aquilo e ficar... Sim, ou marca no caderno. 8 horas, um dia da semana. Eu acho que, o que você acha? Vale a pena estudar muito mais 8 horas, dois dias na semana? Vale a pena você estudar todo dia, meia hora? Todo dia, um pouco. Se você tem... É o todo dia que... Todo dia. E até pode ser em horários... Se você consegue fazer sempre no mesmo horário, melhor, porque você se acostuma. Mas estudar um instrumento é que nem aprender uma língua, né? É. Então você precisa dessa informação todo dia. Então, mesmo que seja meia hora. Você vai pegando uma intimidade, né? Com instrumento. Exatamente. Você vai... Uma memória muscular vai se criando. Vai se tornando mais amigo. Isso, exatamente. Mesmo porque se você estudar 8 horas um dia e depois você não estuda, você corre o risco de ter uma tendinite. Sim. De você se exaurir. E assim, quanto daquelas 8 horas você realmente se aprofundou e estava ali inteiro de qualidade? Isso, exatamente. O importante é você ter qualidade, né? Versus essa quantidade, né? Sim. Você conseguir. Eu tive um professor, um dos meus professores foi o Pedro De La Role. Ah, sim. E ele falou assim, ô, Sander. Ele falou, cara, é o seguinte, se você ficar um dia sem estudar, você já percebe, você fica meio, tá muito bom aqui, tem alguma coisa. Se você ficar dois dias, a sua mulher já percebe. Ela fala, viu, tá... Três dias, seu filho já percebe. Ele já fala, viu, nossa, não tá muito bom. Ele falou, quatro dias, cara, o cachorro já percebe, o cachorro já sai de perto. Então tem que estudar todo dia, cara. O instrumento, ele tá muito associado com a nossa parte física mesmo, né? É, tem uma parte física. A gente tem uma parte muito parecida com o esportista, né? Isso, exatamente. Que, mas... Que é o dedo ali cair no lugar. Você precisa disso e na época do mestrado eu vi uma pesquisa muito interessante que separaram dois grupos de pianistas. Um ia estudar uma média, não lembro, acho que talvez seis horas por dia. E o outro grupo ia estudar três horas e três horas ia estudar mentalmente. E aí depois avaliaram os resultados. O que era o estudar mentalmente? Estudar mentalmente é você solfejar a parte, você se... Fazer o arco só. Você se imaginar tocando ou dedilhar ou você imaginar tocando a sua mente mas não ter a parte física. Sem a parte física, a parte mental. E aí depois no resultado da pesquisa viram que o resultado foi igual para os dois. Ó. Ou seja, você estudar parte do seu tempo mentalmente porque às vezes você tem problema de barulho. Sim. Às vezes o vizinho não aguenta mais você. Aí você fala assim, poxa, já passou das dez. Você tá cansado fisicamente. Passou das dez da noite ou é muito cedo que você acorda às seis horas da manhã. Você pode aproveitar esse tempo. Você pode aproveitar esse tempo e estudar mentalmente. Sim, é. É difícil solfejar, solfejar com nome de nota, solfejar... Imaginar você tocando aquilo, o som daquilo sem mexer o músculo é difícil. Sim, é. E eu falo para os alunos, eu falo, olha, tá difícil, você fica se matando tentando uma coisa. Para. Entenda aqui, não toca, só pensa na mão direita. Exatamente. Na mão esquerda. E depois só pensa no arco, só pensa na mão direita o que você vai fazer. Faz o seu cérebro entender cada uma das coisas que tá acontecendo. É, e a gente tem o nosso corpo com a cabeça, ele tem uma coisa, por exemplo, você tocou uma afinação um pouquinho alto. Seu cérebro fixou. Você vai tocar aquele estudo. Ele grava errado. Então você tá gravando errado. Então você vai... E aí às vezes você chega na lua na semana e fala assim, puxa, então você não vai conseguir mudar isso agora. Você tem que desprogramar, porque o seu dedo com o seu cérebro já associou aquele lugar um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo. Não tá no lugar. Uma afinação é que nem um tiro ao alvo, assim, né? Pra você acertar no meio, assim, você tem que... São muitas coisas. Nunca vai pegar sempre no meio, mas você tem que tentar sempre... Depende da harmonia, depende do tipo de afinação que você tá fazendo. Então são vários fatores, mas enfim, se você toca um pouquinho diferente, você acostuma... Então veio uma vez um chinês dar uma masterclass de violoncelo no Zesp e eu achei muito curioso. Ele fala assim, olha, você tem que praticar o máximo pra você tocar o mais bonito, o mais afinado, o mais perfeito. A hora que você... Ah, isso aqui tá bom. Aí você repete isso. Porque agora você acertou. Porque agora você acertou. Aí você grava aquilo. Porque se você fica tocando, 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 você vai fixando o erro. Exatamente. Então isso é difícil de você... Então por isso que a gente tá falando das oito horas... É. Como foi esse seu estudo? Isso, que qualidade que teve. Pode ser que você tenha se prejudicado... Piorado tudo. Ao invés de ter se ajudado, né? Sem dúvida, é. E eu li um livro de um professor americano de violino, excelente professor, Edward Griezmann, e ele fala o que é desenvolver uma habilidade. Então, sei lá, você fazer uma corda dupla, um intervalo ali, é uma habilidade aquilo. Sim. É você primeiro, você entender. Ah, isso aqui é assim. Ah, isso aqui é... Essas notas aqui. É isso, o parque pra baixo, pra cima. Ah, tá. Depois, você tem que... O segundo passo é você compreender que ele fala em inglês, né? Mas uma tradução que no português não dá muito certo. Compreender que seria o quê? Você fazer o seu corpo entender como é que faz aquilo. Então, assim, ah, isso aqui é duas pra baixo, uma pra cima, muda de posição desse jeito, a habilidade aqui é essa. E o último, terceiro passo é você repetir quando você acertar. É o correto. É a repetição. É você repetir aquilo que você acertou. É. E aí, você grava o certo e você vai acertar e vai montando as habilidades pra poder tocar, né? E o instrumento de corda, ele tem uma peculiaridade, né? Porque, assim, se você pegar o instrumento de percussão, por mais que você esteja em um ritmo diferente, você faz o mesmo movimento. O instrumento de sopro é o mesmo movimento. É isso. Piano, o mesmo movimento. O instrumento de corda, você tá fazendo uma coisa aqui. Um aperta, o outro passa. É totalmente diferente. Tem velocidade, Então, se você vai fazer uma mudança de posição, aqui quer fazer junto, né? Porque você tem que saber, aprender a dividir um lado do outro. E isso é incrível. Por isso que o instrumento de corda é maravilhoso, gente. Sim, e por isso que é tão difícil. Porque trabalha muitas habilidades, né? Não nos merecendo dos outros instrumentos. Não é isso. É que eu só tô falando dessa diferença básica, assim, né? De motoração mesmo, né? Se você começa a pensar nisso, né? O quanto que o seu cérebro trabalha pra você fazer aquilo rápido, tocar, mudar, tocar forte, quantidade, velocidade, o peso, o ponto de contato, o ponto de equilíbrio, tudo isso. E aí é por isso que você vai ver que o pessoal tá falando, fazendo estudos e provando que, pô, quem estuda um instrumento desse, geralmente vai prevenir Alzheimer e tudo mais. Porque o teu cérebro tá num trabalho intenso. Você precisa de muita... É, é verdade. Isso mesmo. Por muito tempo. Por isso que acontece isso, né? Adriana, e o ritmo da USESP? Como que é? Conta aí pro pessoal. A gente, né? Principalmente quem tá estudando, né? Tem essa coisa de querer saber como que é. Ensaia todo dia? Você vai todo dia lá pra sala? Você fica lá estudando? Você volta? Como é que é? Tem quantas horas de ensaio? Bom, o USESP... O tute, o solista, quando tem? A USESP ensaia de terça, de manhã e de tarde, que é o dia que a gente faz a leitura da obra da semana. Terça de manhã e à tarde. E à tarde. Das 10h às meia e meia, pausa para 20 minutos na hora do café. Nisso só uma pausa. Já te entregaram o repertório, por exemplo? Já. A temporada agora, 2024, já te entregaram o repertório. A temporada inteira, não. Não, não é inteira, mas já os primeiros. Mas as próximas semanas, primeiras semanas... Já tá com você, você já sabe o que você tem que... Você pede online. Tem a partitura papel, física ou online também. Entendi. Tem as duas opções. Então, a gente já chega... Você já sabe o que você vai tocar. Você já estudou algum tempo. Você já sabe o que é. A gente estudou. No primeiro ensaio, né? Você já não chega lendo no primeiro ensaio. Você já sabe o que é. Aí você tem essa leitura. À tarde, depois do almoço, duas horas da tarde, já começa a trabalhar mais. Às vezes o maestro... Depende muito do maestro. Às vezes o maestro já... Em vez de fazer a leitura, ele já começa já trabalhando. Tocar, trabalhando e... Já trabalhando. Geralmente, os maestros que gostam de fazer uma leitura, acaba rabo. Toca tudo e depois trabalha. Depois vai... É. Mas acontece, às vezes, de um maestro querer... Já pega do seu passo ou não. A gente tocou muito, então já vai direto nos pontos. Aí, na quarta, geralmente, é o dia do solista. Que vem o solista. Então, o que acontece? Dependendo da obra, na quarta de manhã, você já trabalha no mesmo horário da terça, de manhã e de tarde. A quarta de manhã, você trabalha... Continua trabalhando naquela sinfonia ou a abertura, a obra que tem na semana. E aí, dependendo do como é o concerto da tarde, ele trabalha, sim, o solista. Ele dá uma lida em alguns trechos do concerto. Para chegar o solista à quarta-feira, porque o solista chega às quarta-feira, às duas da tarde, ele tem essa tarde para passar. E no dia seguinte, é o geral e acabou. Então, às vezes, dependendo do que é o concerto, vai uma tarde inteira, às vezes, vai só a metade da tarde. Depende muito do que é. Então, o que tem o outro como outro repertório, né? O sinfonia, a abertura, uma peça moderna, o que acontece. Aí, na quinta de manhã, o geral. Então, dependendo do volume... Já com o solista, se tiver? Com o solista, é. Se tiver solista, ele já vai de manhã. É isso. Ele tocou na quarta-tarde. E na quinta-tarde descansa. Quinta-tarde descansa. Porque a noite toca. E a noite, a tarde, ou a noite, oito e meia, conserto. Sexta, tem conserto oito e meia. E tem conserto também, por causa da pandemia, começou até ao vivo. Então, quem mora em outros estados, ou até em outro país, pode assistir o Zesp. Quem assina, né? Não. Não precisa ser assinante, é gratuito. Todos os consertos? Todos os consertos. Eu pensei que era só alguns. Não. São todos os consertos. O que acontece é que às vezes... É de sexta que transmite? Ele não fica... Sexta que transmite. O que acontece é que às vezes ele não fica no ar. Ah, tá. Por algum motivo, às vezes de contrato do solista, ou se o maestro achou que não... Mas eles transmitem todos? Todos. Até, por exemplo, da Hillary Reyes, vão transmitir. Sim. Ah, é? Sim. Capuçon veio. Eu pensei que eram só alguns. Capuçon, o chilista veio, tudo com o de voo, já que maravilhosamente foi transmitido ao vivo. Ah, eu sabia. É. Se que eram só alguns que eles... Não. Toda semana a gente está aí para todo o Brasil e aumentou bastante o número, né? Depois da pandemia. Sim. Teve bastante procura online. Não, e é aquele negócio que a gente estava falando, né? A gente tem a oportunidade... A gente até que está perto aqui. Uma hora você está na sala de São Paulo. Mas quem está muito longe, quando que a pessoa vai poder viver ao Zé? Pois é, você pode ouvir a gente direto pelo seu computador, seu celular. Que bacana. E aí, sábado à tarde, quatro e meia, tem mais um concerto. Às vezes a gente toca domingo de manhã, que é um concerto matinal, que eu gosto muito, porque é um concerto gratuito. E muitas vezes, a maioria das vezes, vem pessoas que nunca tinham vindo na sala. E é bom, né? É legal ter esse pessoal que está conhecendo, né? Isso. A Sala São Paulo tem um programa de matinais, que são concertos aos domingos, às 11 horas da manhã. Aí pode entrar criança. Pode entrar criança. E é gratuito. Você pega na segunda-feira, você pega na internet já. Você pode pegar, acho que se não me engano, dois ou quatro ingressos por CPF. Você pega já antecipado. E sempre, mesmo que esgotou, sempre tem uma cota de ingressos para você pegar na hora. Entendi. Então, se você chegar uma hora antes, geralmente você vai conseguir entrar. Mas esse concerto, ele é de vez em quando? Não. Não é todo o programa? Praticamente todas, não é o Zesp. Até quando tem grandes solistas? Também. Ah, é? Sim. Eu pensei que esse tipo de coisa era bem de vez em quando. O Zesp toca o Zesp toca o matinal de domingo. Eu não sei ao certo quantos concertos. Talvez uns oito. Mas aí se não tem o Zesp, a gente já tocou com o Percorso. Vem orquestras. Outras que vão lá utilizar a sala. Bandas sinfônicas. Sempre vai ter uma orquestra, um grupo de qualidade, domingo às onze da manhã. Os ensaios do Zesp que são sempre na sala. Sempre na sala, no palco. Sempre. E mesmo quando está usando, quando alguém vai ter concerto lá, alguma coisa de terça ou quarta, a prioridade é o Zesp. Acontece que o Cultura Etística pegou fogo, né? Então a Sociedade Cultura Etística faz os concertos deles na Sala São Paulo. Até o teatro está pronto. Mas é um teatro muito preparado, com muita tecnologia hoje em dia. É um pessoal gigantesco por trás para preparar tudo, né? Muita equipe técnica, eles são ótimos. Então a gente sai, a montagem já sai montando para o próximo concerto. A gente acaba quatro e meias. Cinco e meias já está um palco montado para outra coisa acontecer. Ou esvaziado, porque às vezes tem um concerto de piano solo. Legal. Então eles são muito rápidos, muito eficientes. Nisso tudo, quantas horas são de trabalho na semana? De ensaio, sem contar isso tudo. Ah, de ensaio... Cada terça e quinta é duas horas e meia, duas horas e meia? Isso. Terça e quarta, né? Terça e quarta, desculpa. Terça e quarta... Então são dez horas. São... É, isso. Depois na quinta, mais duas horas e meia? Duas horas e meia. Doze horas e meia e mais três concertos. Isso, uma média entre 18 a 20 horas de trabalho. Umas 20 horas de trabalho em ensaio. Em ensaio, é. Porque às vezes a pessoa... Porque o trabalho é você já sair da sua casa e pegar aquele baita trânsito de São Paulo. É. É você estudar a parte da sua casa. Estudar, principalmente. Tem uma história, eu acho que foi com o Picasso, que ele fez um desenho, assim, uma pessoa pediu pra ele um desenho e ele cobrou não sei quanto, né? É. E aí a pessoa, mas você vai cobrar tudo isso? Ele falou assim, sim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, mas você não tá vendo o quanto eu estudei pra chegar nisso, né? Não é isso aqui. Então, acho que muitas vezes as pessoas acham estranho, mas a gente trabalha em número de horas menos que a maioria da população. Isso é verdade. Só que a gente começou a dedicar essa profissão, eu comecei com sete anos de idade. É. Né? Gente que tem, às vezes, mais cedo. Tava falando do seu filho, seu filho começou com três. Com três, né? E outra, às vezes você... Eu falei ontem, antes de ontem, numa outra gravação. As pessoas acham que orquestra é aquela hora da apresentação. Não, a orquestra, ela tem horas e horas que a gente tá falando de ensaio. Sim. É de para, não, repete, não, olha aqui de novo, vai, vai pra casa, estuda de novo, e aquela literatura não tá bom, e vai. É um trabalho gigantesco. Eu falo pros meus alunos, eu falo, a gente tem uma orquestra de alunos no estúdio, e eu falo, gente, vocês tão indo pra casa essa semana, vocês foram, e vocês voltaram achando que vocês iam chegar aqui. Vocês acham que quando eu pego o repertório lá da Sinfonia de Naira Tuba, eu chego lá e tô tocando? Vocês acham que é uma mágica? Eu sento a bunda na cadeira e fico repetindo 30 mil vezes cada trecho que eu tenho que estudar. É assim. As pessoas têm uma tendência hoje a achar que é mágica. Vocês acham que é sentar e tocar que é mágica, que é um milagre, que é um dom. Não é. Você precisa suar. São muitas horas, né? É hora de dedicação. Talento, é ótimo que você tenha. É 1%. Mas se você não sentar e estudar, né? Não vai sair. Não vai sair. Maravilha. Adriana, e o Du Giardini? Vamos falar do Du Giardini que esse ano de 2024, então vocês vão estar fazendo uma turnê aí, né? As apresentações em algumas cidades, né? Conta pra gente. Proac Circulação. O Du, a gente surgiu mais fortemente. A gente toca aí, Luiz. Inclusive, deixa eu só falar, sigam o Du Giardini no Instagram aí pra vocês verem o trabalho, saber se tem apresentação na sua cidade. Isso mesmo. Obrigada, Ricardo. Continua. A gente toca desde que a gente era namorado, né? Eu e o Luiz. Isso em 2000 e... Estamos falando de 2002. 2002. 2002, que a gente começou a namorar. Já tem 22 anos aí. E aí, o que aconteceu? A gente criou o Quintal Brasileiro, que é um grupo que a gente gosta muito e aí a gente começou a tocar muito com o Quintal. e aí veio a pandemia. E na pandemia ficou nós dois de novo. Em casa. Em casa. E o Luiz sempre gostou muito tocar bandolinho. Eu falei, então, por que você não faz mais arranjo dessas músicas que você gosta, de Choro? E aí foi que nasceu o Em Casa com o Jacó, que é o nosso primeiro álbum, que só tem Jacó do bandolinho. Entendi. Tem oito peças, quatro são pro Du, que ele arranjou, e quatro são com o Fábio Peron, com o Isaíl e os seus chorões, com o Italo Peron. A gente tocou com a parte mesmo de bandolinho, que é... Cada um foi gravando na sua casa. A gente gravou o nosso em casa. Não, e nessa época que eles gravaram, a gente já podia gravar com eles no estúdio. Já tava no meio, já saindo da pandemia. E aí, por conta disso, a gente começou, a gente tem um trabalho também no hospital, a gente toca no Sírio Libanês, e aí eu e Luiz, e aí a gente começou a tocar mais junto. E aí... Que legal. E aí, né, do trabalho, veio, a gente mandou esse projeto pro Proac, passamos no Proac, então esse ano é um ano de tocar nas cidades do interior o projeto do Em Casa com Jacó. Legal. Então a gente já tem 18 de julho em Boituva, no Festival de Boituva, a gente tem 10 de março em Votorantim, a gente tem 24 de março em... Não, falei errado, 10 de março em Socorro. 10 de março em Socorro. E 24 de março em Votorantim. Então a gente já tem três datas marcadas e precisamos marcar mais quatro cidades. Legal. Que aí, se vocês... Quando vocês estão assistindo aí... Assistindo, pode colocar na agenda, a gente vai colocar na agenda do Jardine, se vocês são do interior e querem assistir a gente. Em São Paulo vocês vão tocar em algum lugar? São Paulo, por hora, não. Tá. E se ainda o pessoal tá assistindo e ainda tiver uma agenda lá, o pessoal da cidade pode entrar em contato. Pode entrar, isso. E chamar vocês talvez num próximo projeto. Isso. Podem convidar vocês, né? Exatamente. E o que que é o tipo de música que vocês estão tocando? Pra você explicar pro pessoal, pra eles saberem, ah, você vai encontrar uma música mais ou menos assim. O projeto é justamente a gente divulgar o Em Casa com Jacó, que são composições de Jacó do Bandolim, né? Que tem o assanhado, tem a receita do samba, tem várias obras só de Jacó do Bandolim, só que a gente alterna com as obras mais clássicas. Então a gente toca Passacalha e Fuga, por exemplo, a gente toca o Cisne do Sansano, Solo do Cello, a gente toca o Jardini, que é um compositor do século XVIII, né? Então a gente vai misturando e vai fazendo uma conversa pra deixar, porque a gente acha que a música, ela é música de qualidade, não tem, a gente coloca em gavetas, mas na hora de ouvir não tem tanto essa divisão, sabe? Então a gente vai conversando com as pessoas, falando um pouquinho sobre a obra do compositor, a importância dele. Ah, é um concerto que vocês estão interagindo com o público, né? Isso é uma oportunidade incrível pra todo mundo ir, conhecer, ganhar conhecimento, né? E até tirar um pouco de... Às vezes a pessoa coloca, ai, música clássica, não gosto. Até pra tirar um pouco esse preconceito. Isso, porque às vezes a pessoa tem a ideia, por exemplo, você vai lá na Sala São Paulo no concerto do sábado à noite, da sexta-feira à noite, você não... Tá cheio de regra mesmo, você não... Tem uma... Tem uma... Uma ordem. Tem um protocolo, né? Tem um protocolo, exatamente. Tem um protocolo, mas... E tem que acontecer daquele jeito. Agora, quem às vezes não gosta muito, não conhece, não tem oportunidade, é uma ótima oportunidade pra ver um tipo de concerto desse, onde você fica mais livre, mais tranquilo, né? tem um dos concertos da gente que tem roda de conversa, então a gente vai abrir pra tirar dúvida, pra conversar, pra... Tem uns que a gente vai dar masterclass. Em Boituva, por exemplo, a gente vai dar masterclass. Olha que legal. Em Socorro também. O Torantinho é a roda de conversa, então a gente... Não tá definido ainda se é antes ou depois do concerto, mas a gente vai abrir pra conversar com as pessoas. Que bacana. Isso é muito legal, tanto pra nós, quanto pro público, porque é uma troca, né? Sim, maravilha. Muito bom. E parabéns, né? Porque eu... A minha esposa é pianista. Eu sou violinista, ela é pianista. Então, assim, eu sei o quanto é difícil, porque o que a gente menos faz na nossa vida é tocar junto nós dois. Exatamente. Então, assim, quem consegue com vocês tem que parabenizar e reconhecer, porque, assim, é muito difícil. É, porque são muitas funções, né? As pessoas falam assim, os alunos, os nossos... Os pais dos nossos alunos falam assim, ai, né? Isso deve ser maravilhoso, vocês devem tocar. Eu falei, gente, sei lá, não lembro a última vez que a gente conseguiu tocar junto. É difícil. Porque a gente, cada um tá numa hora num lugar, fazendo uma coisa, trabalhando. E você tem que cuidar da família também. Isso, e a hora que você tem, você não quer mais ver o instrumento agora, porque agora eu quero... Vamos sair pra comer, vamos conversar, vamos dizer... É, exatamente. Então, parabéns aí por isso, porque não é fácil, né? É, desafio. Maravilha. Pra gente ir pro final, o pessoal gosta sempre de saber, né? Os cellistas aí que estão acompanhando, quais instrumentos você tem, quais são os cellos que você tem? Ah... Ou o cello... Como que é? Eu tenho um cello do André Amaral. Ah, do André Amaral. É, ele fez pra mim em 2015. Eu tô com esse cello até agora, nós estamos em 24, já vai fazer quase, né? Nove anos que eu tô com esse cello. E gosto muito. Eu tenho um outro cello que é uma cópia de uma dine, que ele é... Mas isso tem um tipo de um pouco mais escuro, mas eu gosto muito dele também. É instrumento antigo? Antigo, instrumento antigo. É, não é uma dine original, é uma cópia de uma dine. E... Então, um instrumento de fábrica antiga, né? Que a gente fala. E então... Que eles de oficina, né? Que a gente fala, né? Isso, isso. Tem um terceiro instrumento que é do... Que é do... Do irmão do Luiz. Meu marido, que ele é médico, mas ele tocou violoncelo. Então, tá comigo esse instrumento. É um instrumento alemão, também de fábrica antiga. Também muito bom. Então, eu costumo deixar o cello do André Amaral lá na USESP, e aí eu estudo com os outros durante a semana, né? É isso que eu ia falar. Se você tiver mais um, vai ter que tirar o Luiz do apartamento. Porque o cello é grande, demais, né? Ocura bastante espaço. É verdade. Não é que nem um violino que a gente põe ali, ó, embaixo e fica, né? Com certeza. Mas ajuda a deixar uma orquestra, né? E você não sente dificuldade, Didi? Eu, nossa, pra mim, assim, se o Cavalete se mexer um milímetro, eu já fico desesperado. Mas se você regular com o mesmo luthier, e deixar o cello é relativamente parecido, né? Cavalete, principalmente. Eu não sente muito. Você sente tanta dificuldade. Sente no som, né? E se acostuma com o instrumento, né? E aí você deixa lá e é seguro o lugar, tudo, né? Sim. Então fica sempre lá e você toca na USESP com esse. Isso. De vez em quando você troca ou não? Geralmente tenho tocado com o do André. Com o do André. É. E cordas? Quais são as cordas de violoncelo que você usa? Eu gosto de usar Larsen, média, lá e ré, e tungstênio, espirocor. Espirocor é aquela verdinha aqui lá? É aquele... Caixinha verdinha? Aquela pacotinha verdinha? Não. Ela é... Ela é meio azul. Ela é... Como é aquela que é? Essa verdinha que eu tô falando que é a mais cara de todas. Verdinha? É. O Rafael falou que usa. Esqueci. É papirase? Talvez. Ela é meio nova. Ah, é Versa... Versa... Versun? Versun. Versun. Você já usou essa? A Versun eu ainda não usei. Não? A Heloísa e a Gindiola dos Espírus usam a Versun. Essa eu ainda não usei. É cara também. Cara, né? Aliás, corda de violoncelo é muito cara. É isso que eu ia falar. Quanto mais ou menos pro pessoal... Ah, meu Deus. Que não sabe quanto custa um jogo de corda básico, assim. Que nem pro violino, vamos dizer, dominante, que seria... Básico. Então... R$1.500 reais. R$1.500 é um básico? Bem básico. Que vai durar tipo dois, três meses? Não, não. Ajuda mais. Não é que nem violino. Ah, dura mais. Dura mais. As cordas só e do de tungstênio você pode trocar por um ano. Dura um ano. E as lá e a R$ geralmente a gente troca a cada seis meses. Ah, dura bem, né? Dura bem. Pode ver nem durar menos. Agora, por exemplo, a Eva Pirase, que é ótima, maravilhosa. Só que o som dela morre em três meses. Dois, três meses já perdeu. Sério? Você tem que trocar. E custa quanto? Também. Por aí, R$1.800, R$2.000. Então, esse custa quanto? É muito relativo. Depende, por exemplo, o Luiz caiu numa cilada. Ele comprou um site americano. Estava bom o preço. Chegou aqui, veio o correio e falou assim, então, tem que pagar a taxa. Quero o mesmo valor. Então, saiu o dobro. Então, eu faço um pedido aqui. Que a gente um dia, não precisava pagar imposto de corda, gente. Principalmente o músico profissional. é para o seu trabalho, né? Então, a gente precisava, não precisava pagar imposto. Sim. De novo, né? Então, você compra um jogo de cordas, está por volta de R$300,00 no jogo bom de cordas. R$300,00, R$300,00, R$500,00. Em médio, assim. Não, top. Não, jogo bom é R$1.500,00. Bom, só que R$1.500,00. R$300,00. Só que você vai comprar pela internet. O cara vai chegar aqui, você vai ter que pagar mais R$300,00 de taxa. Então, um jogo que sai R$1.500,00, vai sair R$3.000,00. Uhum. Entendeu? Então, ou você viaja, pede para alguém trazer para você, ou tem o site, né? O seu aí que está... É, eu vou entrar aqui para ver quanto é o jogo aí. Isso. Qual que é o que você falou? Larson. Larson. A Larson, para a violina, ela tem uma que ela dura 30 dias no violino. Nossa. Ela começa a... Ela começa a pitar. Mas é um canhão. Então, a papirazia, sim. Só que ela dura 30 dias. Aí não tem como você vai gastar R$600,00, R$600,00 de uma corda. Então, aí tem lutiers que você compra direto com os lutiers. Por R$1.800,00, R$2.000,00. E aí, a vantagem é que, às vezes, você consegue parcelar, né? Sim. Então, isso é uma vantagem. E eu achei legal o preço desse pessoal aqui. É... Jargar, é isso? Iaga é, mas Iaga... Mas... Aurora? É... Larson. É Larson Strings? Essa amarelinha? Isso. Essa daqui? Isso. É esse jogo. É essa combinação que eu faço. É esse aqui? Espirocar, é. Esse aí tá R$1.193,00. Nossa, tá muito bom. Eu falei pra você. Eu vou comprar no seu site. Não, e ainda, na hora que você pôr o cupom de desconto, tem o desconto ainda. É a Sol e Doe Espirocar? Essa rosinha. É isso mesmo. É. Tá muito bom. Deixa eu entrar aqui pra ver, ó. Tá mais barato do que eu paguei nos Estados Unidos quando eu fui pra lá com a orquestra. É, então, mas eu tô te falando. Paguei R$300,00. Eu também, ó. Ah, sei lá. Eu compro cordas há 20 anos fora, nos Estados Unidos. É, tá mais barato esse site. É um site brasileiro? É brasileiro. Olha só aqui, ó. Essas cordas aqui, ó. Gente, vocês têm que comprar a corda aqui. Ó. A Dó e a Sol e a Sol e o Spirocor. Spirocor. É isso mesmo. E a outra. Tá vendo só? Olha! Já vou passar no seu WhatsApp, você manda o pessoal lá da OZESP. Aí todo mundo pode comprar seus alunos. Vou mandar pra Bratielo, pra Associação dos Violoncelos. É, tem esse cupom de desconto, fica mais barato ainda. Ótimo. Maravilha. E você usa essa combinação de cordas por quê? Você que pensou... Não, muita gente usa. Geralmente a gente vai... E por que que você muda? Que que diferença faz você não usar as quatro da Larson Strings e usar a Spirocor? Tem gente que... É que assim, a Spirocor, o Tungstênio, né? Ele dá um punch, ele dá mais peso, potência. Ah. Essa é a diferença do Tungstênio. Ah, é? De você usar a corda de Tungstênio. Toda essa diferença é muito maior, gente, pro violoncelo, né? Por causa do... Do tamanho da caixa, é. E do instrumento e tudo mais. Isso, isso. Tem gente que às vezes fica achando que isso aí vai servir pro violino, às vezes não é bem. Não, é. E... Então, por conta de valorizar os graves, né? Entendi. Valoriza mais, dá mais peso, dá mais punch. Ah. Agora, se você vai tocar um concerto que você vai ficar basicamente na corda lá e ré, aí você... Pega uma evapirase, entendeu? Porque ela tem um som muito... É super cantável e super bonito. Se você precisar fazer um trabalho que quase não vai pegar o grave, não precisa ter essas cordas. Você põe um jogo evapirase que vai dar muito bem, eu acho. Uhum. Legal. Bacana. E breu? Qual o breu que você usa? Eu gosto do Jade, que foi o Kubala que me falou desse breu. Jade. Jade, é. Ele é escuro, né? É. Verde. E se ele não tem pó muito... Não. Ele tem pra tia Luívio ali ou ele é um breu só? Acho que ele é um breu só. Ele é um breu só, né? É. O Zig falou pra mim, uma vez que eu fui com o Cosesp, eu fui fazer uma encomenda, pedi uma coisa, ele falou assim, ai, traz esse breu pra mim, que eu gosto muito. Daí eu falei, ah, vou experimentar. E pronto. E pronto. E aí dura bastante também. Dura bastante, sim. Não tem porquê ficar trocando direto, né? É, não. Só você não derrubar, né? Isso. Só não fazer virar pó. E arco? Quais são os seus arcos? Você tem mais de um? Eu uso o arco do Lombardi, do Daniel Lombardi, que fez pra mim. Eu tinha, é. Gosto muito desse arco. Você mandou fazer? Mandei fazer. O do Amaral, você mandou fazer o cello ou você comprou pronto? Não, mandei fazer. Também mandei fazer. Não dá medo, assim, às vezes, de mandar fazer um instrumento? Ah, medo. Não, porque é do Amaral, não tô falando disso. Sim, a gente sempre fica... E eu, por exemplo, eu não... Já me passou... Alguém diz, você não manda... Eu falei, cara, não sei. Eu fico com medo. Eu sei que o cara é bom, mas eu não sei. Ah, mas o máximo que vai acontecer é que você vai ficar com outro instrumento se você não gostar. Eu gosto de experimentar, olhar e falar, não, gostei desse instrumento. Eu queria, porque o Braulio, que é um colega meu lá do OZESP, ele tava encomendando. E foi por causa dele que eu conheci o cello do Amandré Amaral. Então, ele fez... Eu já tinha feito pra ele. E aí, eu falei, ah, eu gostei desse instrumento. E como esse meu cello, imagina, tem um som um pouco mais escuro e eu queria uma coisa, um som mais brilhante pra corda lá, principalmente, aí eu pedi pro André, olha, eu gostaria de um cello assim, assim, assado com essas características. Entendi. E ele fez e eu tô bem feliz. Legal. E o arco você mandou fazer ou você testou? Eu testei, ele tinha alguns arcos e eu testei e comprei. Legal. E você tem só um? Não, a gente sempre tem que ter, é bom ter dois, né? Porque se o arco quebra, você tem que ter um backup, né? Tem que ter uma segurança aí. De repente, né? Uma vez eu tava tocando e saiu a Madre Pérola debaixo do talão, ela estourou e aí afrouxou toda a crina, assim, no meio do concerto. Não, é importante ter um jogo de cordas reserva. Reserva também. Um arco reserva. Principalmente das mais finas, das cordas mais finas, que é mais provável. É, isso é importante ter, tá na sua caixa. E a diferença, tem muita diferença entre os dois arcos, os outros arcos que você tem? Como que é? Eu gostei, eu tenho um arco do Francisco Silva, que é muito bom também. Legal. Mas o Francisco tem arcos melhores, eu pretendo ter um segundo arco melhor. Francisco, eu vou te procurar. E você tem, assim, eu tenho dois arcos, e aí, às vezes, tem um repertório que eu falo assim, não, esse aqui, eu vou fazer com esse arco aqui, que eu tá mais gostoso. Eu tenho um terceiro arco, que é de Pó Cobra, que é um arco mais molinho, que é a parte do Jardim, do Felipe Jardim, que a gente gravou, o Luiz gravou com um arco que ele tem clássico, e eu tenho esse arco também, que é pra articulação bem melhor. Ele não dá tanto peso, mas ele dá muita articulação, então eu usei esse arco. Bacana. Adriana, aqui o canal chama Dicas para Violinistas, né? Aham. Qual que é a sua dica aí, não só pros violinistas, porque com certeza os violoncialistas estão assistindo aí em peso, e temos outros, vários instrumentos pessoal que sempre comenta aí, pede pra trazer. Qual que é a sua dica que você deixa aí final pro pessoal, que você quer passar uma mensagem, alguma coisa aí pra quem tá assistindo aí, o que que você pode falar? A dica, a dica é não desista, não desista, acho que a perseverança, ter resiliência, sabe? É uma coisa muito importante nos dias de hoje, com tanto estímulo, com tanta coisa, né? Mas se você gosta, se você tem amor pelo instrumento, não desista, continua firme, porque vai dar certo. Com tanta coisa rápida, né? Hoje. Tudo muito volátil, né? Eu vejo, eu tenho um filho mais novo, né? Assim, eu tenho uma filha de 19 e um de 12. E aí eles vêm, esse de 12, vê o programa e fala, não, eu quero ser um youtuber, eu quero ser isso, né? E tem uma volatilidade muito grande, né? E aí o tempo vai passando e daí a pessoa desiste porque ela não prestou atenção nas coisas que tinha que fazer. Exatamente. Então, se você é apaixonado por... Não, não só do instrumento, qualquer coisa, um esporte, né? Agora, por exemplo, o meu filho, ele está no tênis de mesa, então a gente está investindo, ele estuda, que nem estou no instrumento. Ele treina 3, 4 horas, às vezes 5 por dia. Que legal. Vai fazer campeonato brasileiro de tênis de mesa, é uma coisa incrível e a gente valoriza tanto quanto o estudo de um instrumento, sabe? Ele não está... A minha mais velha toca piso do piano e tal, segue no piano, está em frente e para ela a música foi o caminho. Às vezes você tem um talento que você nem sabe que você tem e que você pode desenvolver, mas você tem que estar atento com o seu interno, com o seu interno, né? Porque a gente é sempre uma mistura do de fora com o de dentro, mas tem que se ouvir e estudar um instrumento de corda, principalmente, é uma coisa árdua. É diferente de um piano que você já sai tocando uma melodia. Você não vai... Dificilmente você vai tocar uma melodia, começando, né? Estou dando do zero um instrumento, mas é muito gratificante. Eu sou muito feliz tocando violoncelo e recomendo. Muito obrigado. Obrigado, Adriana, pela participação. Prazer estar aqui. Estou muito feliz. Obrigadão.